O filme de Ladybug Cat Noir acabou de ser lançado oficialmente nos cinemas franceses e levou todos os fãs à loucura com a estreia tão aguardada. O longa contou com vilões inéditos, o primeiro contato dos heróis com seus quames e como Gabriel se tornou um Rock Moth. Mas tudo de uma forma completamente diferente e incrível. Então se tá curioso pra análise, só continua aqui no meu desenho favorito. O filme começa com o Mestre Fu dando um breve resumo sobre os miráculos que conhecemos, como o da abelha, da raposa, da tartaruga, o do pavão e claro, o da borboleta. Ele também aborda sobre os miráculos do gato e da joaninha e como eles ajudam a combater o mal com o poder do amor. Após isso, vemos a logo do filme, onde a cena corta para a famosa padaria dos Dupin Scheng. E o pai de Marinette insiste que ela leve várias guloseimas para a escola, muito bem decoradas por sinal. Mas sua mãe consegue dar uma desculpa para o pai e deixa a menina ir para a escola. Ao decorrer da cena, onde vemos a padeira tendo sua primeira canção, vemos que ela continua sendo a mesma Marinette desastrada e um pouco mais antissocial do que vimos na série. Ela ainda tem seu amor pela moda e uma imaginação bem fértil. Marinette chega na escola e vemos muitos rostos conhecidos. Tudo tranquilo, até que por acidente a padeira esbarra no copo de Chloe, fazendo com que uma gotinha de nada de café caia na roupa super chique da loira, deixando ela enfurecida. Mas graças à alha, que ameaçou gravar toda a atitude agressiva da loira, ela impede Marinette de ser humilhada na frente de todos. Esse é o primeiro contato entre Marinette e sua futura melhor amiga. Mas logo a padeira tem sua paz cortada de novo quando Chloe volta a fazer bullying com ela. Marinette consegue distrair Chloe e corre direto para a biblioteca, onde ela conhece nosso Adrian pela primeira vez. E caindo de amores pelo loiro, que parece estar bem mais cabelos baixo do que o normal. Vemos ele chegar em casa depois da aula, onde vemos que o garoto sente muita falta da mãe, assim como seu pai. A cena então corta para o momento onde Gabriel adquiriu o Miraculous da Borboleta. E Nuro aparece revelando que para completar seu desejo, precisará das joias da Joaninha e do Gato Preto. Quando ele se transforma em Rock Moth pela primeira vez, os Miraculous da Warbug e do Cat Noir ficam brilhando e voando freneticamente. Em outra cena, vemos novamente a padeira fugindo das garras da malvada Chloe pelas ruas de Paris. Quando ela vê que um ônibus está indo a toda velocidade para cima de um velhinho, que nada mais era do que Master Fu. Logo após ele conseguir agarrar o Miraculous da Joaninha, que estava tentando fugir. A menina consegue salvá-lo e vemos que a joia entrou dentro da mochila da menina. Master Fu fica surpreso por ela ter se arriscado tanto para salvá-lo, dizendo que ela era a escolhida. Mas Chloe aparece novamente, fazendo com que a menina volte a sair correndo, se escondendo ao que parece dentro de um templo chinês. A padeira encontra os brincos mágicos e os coloca, conhecendo o Tiki pela primeira vez, estando super assustada. Tiki canta uma belíssima canção ao som da música tema da série, dizendo que Marinette é a escolhida para ser a nova heroína de Paris, a transformando logo em seguida em Ladybug. Nisso, Marinette tenta usar seu ioiô e pelo jeito ele tem vida própria e acaba levando ela até o seu novo parceiro. Vemos o primeiro encontro do nosso casal de heróis, Ladybug e Cat Noir, onde o gatinho continua sendo bem brincalhão. Os heróis logo são perseguidos por uma gárgula gigante, e como são heróis novatos, acabaram tendo um pouco de dificuldade para domarem a Fera de Pedra. Mas logo Akuma se solta da vítima e some nos céus nublados de Paris. Mestre Fu aparece de trás de uma árvore, falando em como os heróis devem agir e contra quem estão lutando, o vilão Rocky Moth. Após Mestre Fu desaparecer do nada, vemos nosso gatinho preto cantando uma canção de como ele está apaixonado pela heroína, onde Ladybug entra com tudo na canção. Depois dessa cena, vemos como Adrien e Marinette estão lidando com essa vida dupla, onde Marinette está nervosa por ser a nova heroína e Adrien parece estar encantado com a nova vida de herói. Nisso, uma canção inédita do vilão Rocky Moth, mas é apresentada, onde ele anda pelos becos de Paris, entrando em seu escuderijo maléfico com direito a fogo verde e até esqueletos. O local parece um calabouço com alguns prisioneiros que serão suas próximas vítimas do Akuma. Os vilões, o Mímico e uma vilã nova que parece ser uma ilusionista, começam atormentando um parque de diversões. Nessa hora, Ladybug finalmente fala as palavras mágicas de que transformar e assume, contudo, o papel de super heroína, juntamente de seu parceiro Cat Noir. A vilã ilusionista não facilita para o lado dos heróis, criando uma enorme figura formada de vários balões coloridos, que logo explode ao tocar a ponta do Museu do Louvre. Ladybug usa seu talismã para purificar a borboleta, fazendo um zero com seu parceiro. Os heróis ficam populares com o passar do tempo, derrotando vilões aqui e ali, dificultando para o lado de Rocky Moth, que não fica nada satisfeito toda vez que perde para os heróis. Durante uma noite de lua cheia, Ladybug e Cat Noir brincam de lutinha, rendendo uma rápida cena romântica, onde mais tarde o gatinho chama a heroína para uma canção romântica. Os dois parecem estar bem conectados, porém, no momento em que o gatinho se inclina para beijá-la, a Joaninha se esquiva, já que ela gosta de Adrien, cortando o clima e indo embora. No dia seguinte, vemos Marinette indo entregar ao loiro um presente que ela mesma fez pra ele. No entanto, ele rejeita e vai embora. Mais uma vez, nosso vilão aparece, mas sem akumatizados. Ele mesmo foi enfrentar os heróis, estando mais maléfico e poderoso. Marinette canta uma música triste no quarto por conta da rejeição, mas logo percebe que Paris está sendo atacada, então não é hora pra ficar se lamentando. Ela chega no local e vê que Paris virou um caos completo. Ela tenta lutar sozinha por muito tempo, mas é claro que isso não ia dar certo, né? Enquanto isso, Adrien estava no seu momento de lamentação também. Ele tinha sido rejeitado pelo Ladybug, mas o plug acorda ele para a realidade, e o gatinho logo se transforma para ajudar sua Lady. Cat Noir ativa seu cataclismo, mas é golpeado pelo vilão, fazendo com que na queda atinja sem querer a torre em fel. A torre desaba e nosso gatinho cai na água, mas logo é salvo pela heroína, onde desesperadamente tenta acordar o bichano. Sem sucesso, ela é capturada pelo vilão, que consegue roubar suas joias, e ela acaba se transformando no processo. O vilão também tenta roubar o anel da destruição do gatinho, enquanto Cat Noir tenta ao máximo resistir a ele. Em um ato de coragem, Marinette consegue puxar o gatinho para longe das garras do vilão, Porém, ele logo é pego pelo vilão mais uma vez. E quando Rock Moth olha para o herói, metade de sua máscara está destruída, levando o vilão aos prantos ao descobrir que Cat Noir é na verdade Adrien seu filho. Nisso, ele se liberta de sua forma vilanesca, se transformando, mostrando-se arrependido. O loiro questiona o pai o motivo de ele estar fazendo aquilo, e é nesse momento que é revelado que ele queria ressuscitar sua falecida esposa, Emily Agreste, usando as joias mágicas. O gatinho entende o lado de seu pai e o perdoa, libertando as borboletas que antes tinham sido akumatizadas. E claro, Jake que volta para Ladybug, não dando a chance do Cat Noir saber a identidade da Ladybug. Logo depois, o Mestre Foo diz à menina que ela tem o Miraculous da criação, podendo consertar tudo que for destruído pelos vilões. E assim ela o faz de uma forma bem diferente da série. Foi lindo demais! Finalmente, chega o dia do baile e Marinette aparece maravilhosamente linda com o vestido vermelho lembrando Joaninha. Ela vai à procura do loiro que estava do lado de fora do baile. Então, como ela já sabia que ele era o Cat Noir, né? Ela se revela como Ladybug pra ele. E o casal troca olhares apaixonados. Adrien acaba chorando de felicidade na hora que eles foram dar um beijinho à cena corta. E depois disso, vemos uma breve cena de Nathalie visitando o túmulo de Emily, dando indícios de que poderemos ter uma possível sequência. Mas e aí, o que achou do tão guardado filme de Miraculous, Ladybug e Cat Noir? Gostou do filme ter tomado um rumo diferente da série? O que achou da redenção do vilão? Escreva aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, hein? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!